Hoje eu estou aqui no Tamboré 3, um dos residenciais mais requisitados da região nessa belíssima mansão de esquina, com Luiz Martins, diretor-presidente da West Imóveis e uma oportunidade incrível para você, hein? Olha para mim, esta casa é um verdadeiro ressorto para quem quer ter dois imóveis no mesmo lugar, moradia e lazer, com 2.200 metros quadrados de terreno e 2.000 de construção. Na parte superior, temos a sala de TV e lareira, sete suítes, a master com dois closets e banheiro, armários planejados, persianas elétricas, ar-condicionado, tudo de primeira qualidade. Tem também amplo escritório para quatro pessoas, pode trabalhar, pode empreender de casa, living com piso de mármore importado, home, sala de jantar integrado à sala de almoço e cozinha, tudo com vista para a deslumbrante área de lazer. E que salão de festas é esse, hein, Luiz Martins? É deslumbrante mesmo. Como eu disse, é de dar inveja a muitos hotéis. Dois vestiários, espaço gourmet com churrasqueira, forno de pizza, chopeira. No salão de festa propriamente dito, ele tem aproximadamente 600 metros quadrados, bar profissional com refrigeradores e outra chopeira. Tem também duas adegas e a casa conta com elevador para sua maior comodidade, garagem no subsolo para 30 carros e motos. E o valor, o Luiz Martins vai contar para a gente. O valor é condizente com o imóvel, 15 milhões de reais. E esse terreno que a gente verifica ao lado nas imagens? Esse terreno tem mil metros quadrados e também pode ser vendido juntamente com o imóvel. Por ele, o proprietário pede mais 2 milhões e 500 mil reais. Ligue e venha visitar o seu novo lar. Para fazer um excelente negócio, qual o telefone, Luiz Martins? 4208-7777, Oeste Móveis. Para você.